A CIDADE NO BRASIL Exatamente a estação de trem de Nagoya Aqui fica o Big Camera Do outro lado fica o Big Camera Aqui é a estação Aqui embaixo da estação tem bastante loja Tipo um shopping Loja de roupa Restaurante Lanchonetes A Unicorkie A McDonald's Aqui tem um steak de cerca de 20 dólares 13 dólares 10 dólares Cerca de 15 dólares 10 dólares 15 dólares 16 dólares E aqui está a loja Tem esse aqui de 4 camarões, está 6.320, cerca de 60 dólares Um set completo, combo da cerca de 2.700 ienes ou 25 dólares mais ou menos, é caro Vou pegar o mais barato, mais simples Tinha pedido esse mais barato, mas não tem muita diferença 400 ienes é melhor pedir o completo Cerca de 2.800 ienes ou 25 dólares mais ou menos A loja, o resto está meio vazio E essa loja é especializada em camarões Tem um camarão gigante ali Ebi dote Aqui é esse bazento de camarão Eu estou indo para atletar o rio Ah, sim Eu gosto de comer o ovo Obrigado Bem o primeiro ovo Para mexer e comer Obrigado 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 O que é que está? Tem uma faca, tem um tesouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí